Eu tô aqui na Vita Vete com a doutora Ana Carolina, que é esta doçura de pessoa, porque você é muito fofa! Eu fico imaginando, gente, imaginando assim, ela deve pegar os bichinhos e beijar e abrazar mais ou menos isso? Aí eu tento, não vou dizer que é todo dia, que a gente tá com uma super disposição, mas a gente tenta bastante, são 10 anos aí de caminhada, então assim, a gente vai cada vez mais criando mais afeto, desenvolvendo mais afeto pelos animais, pela profissão em si, e hoje em dia, dificilmente eu me vejo fazendo outra coisa, sabe? E realmente eu gosto desde pequena, desde muito novinha mesmo, sempre fui apaixonada, né? Assim, na nossa família, a gente já teve sempre esse hábito de ter animal, e eu sempre amei não só cães e gatos, mas todos os outros animais, né? Mas claro, o trabalho mesmo é com cão e gato, né? A Vita Vete acabou de entrar numa reforma, assim, entrar, não, sair, né? Tá entrando numa nova fase, né? E ficou tão linda, tão bacana, mas eu queria, Ana, que você, assim, mostrasse pro nosso telespectador a tua formação, um pouco da tua história, porque eu acho importante a gente conhecer os profissionais da nossa cidade, né? De onde eles vieram, pra que vieram? Então, eu fiz a Universidade Federal do Paraná, fiz a minha graduação lá, me formei em 2002, né? Em seguida, eu fiz uma pós-graduação em cirurgia geral, pela PUC do Paraná, com mais dois anos. Depois disso, eu fiz mais uma pós-graduação em cirurgia e clínica médica, pela Universidade Castelo Branco, tá? E, em seguida, eu fiz também pela PUC do Paraná, uma especialização em ortopedia veterinária, em cães e gatos, né? Então, eu, além de cirurgia normal, né? De tecidos moles, normais, eu faço muito ortopedia também. O que eu mais gosto de fazer é cirurgia, né? Eu acho que os pets, eles sofrem muito problemas ortopédicos, né? Eu acho que tanto quanto o ser humano, né? A gente vê isso constantemente, né? Bastante, sabe, Fá? E, assim, com esse aperfeiçoamento, entre aspas, das raças, né? Quanto mais modificações genéticas eles fazem, as raças, assim, elas se especializam numa área, mas em outra, vamos dizer, estraga. Por exemplo, né? O que foi feito com o Bulldog? Por exemplo, pra que ele ficasse com aquele aspecto do focinho curto, né? Aquele aspecto troncudo e tal. O que que, né? Como desequilibrou todo o esqueleto dele. Então, como é um animal que tem problema ortopédico hoje em dia, né? Não sabia nada disso. Novidade. É, tem todo esse lado. Essas raças especializadas, elas acabam tendo certos benefícios, né? Principalmente estéticos, né? Que o ser humano exige. Mas tem um lado ruim, que é a ortopedia, às vezes problemas dermatológicos que acabam se acentuando com o passar da repassagem genética. Agora, no calor, eu imagino que problemas dermatológicos também acontecem com frequência, né? Nossa, Fá, aqui em Joinville é terrível. Essa gente já fica melando. Imagina os animais com esse monte de pele e pelo. Joinville é muito ruim, porque Joinville, além de ser muito quente, é muito úmido. E quando eu falo úmido, humidade relativa do ar, né? Então, é uma cidade extremamente abafada, né? Então, isso acaba, assim, prejudicando bastante a qualidade mesmo da imunidade natural da pele dos animais, né? Fazendo com que essas doenças dermatológicas apareçam com muito mais facilidade do que cidades mais secas, sabe? Existe uma prevenção pra isso? Cuidado da pelagem, os banhos, fazer a higienização correta. Quando começar uma lesão, já logo começar a fazer o tratamento, não deixar se espalhar demais, né? Quanto mais se espalha, mais difícil depois pra gente recuperar. E mais ou menos isso, não umedecer, não molhar o animal sem secá-lo bem depois, né? Mantê-lo úmido vai acabar fazendo com que se proliferem bactérias e fungos e tudo mais, né? Mas evitar exatamente numa cidade como Joinville é bastante difícil. Além disso tudo que você faz aqui na clínica, eu vejo que você tem, assim, uma linha de rações super especializadas. Porque eu acho que o teu trabalho também é nesse sentido, né? De orientar aquilo que é mais legal pro teu animal, né? Verdade, é. Eu tenho uma teoria, e nisso eu sou bastante chata, assim, os meus funcionários já sabem. Eu só trabalho com marcas e com coisas que eu confio e que realmente eu acho que sejam saudáveis, valham realmente a pena pro animal, né? Por exemplo, eu não venderei e nunca vendi, por exemplo, aqueles ossinhos com formato com chicletes, que são vermelhos, verdes. Porque eu sei que aquilo a gente vai fornecer pro bichinho, ele vai gostar de mastigar, tem flavorizante, tem corante. Porém, aquilo vai dar uma gastrite, vai fazer com que ele fique vomitando. Então, eu já não trabalho com isso, sabe? Eu já tenho um critério bem grande já na escolha dos produtos que eu vendo, sabe? Às vezes até não vou ter uma gama tão grande de petiscos e tal, mas eu prefiro pra que o animal realmente só receba aquilo que seja saudável pra ele. E principalmente ração, ração também eu só trabalho com as marcas que eu confio, acredito e sei que vão promover uma qualidade de vida, uma saúde, uma saúde mais balanceada, mais perfeita possível e uma longevidade pra esses animais, né? Acho que isso é bem importante. Você acompanha o animal, né? A gente acompanha mesmo, desde o filhote até a idade, a gente, como já estamos 10 anos aqui, né? Então, a gente já pegou os bichinhos bebezinhos e já estão se tornando já idosinhos. Então, todo o plano de vacina, de vermifugação, né? Controle de pulga, carrapato, todo o controle de saúde, check-ups anuais, tudo a gente acaba sempre cuidando muito de perto, né? Estamos entrando no verão, uma época que as pessoas querem ir pra praia, querem ir viajar e fica aquele sentimento, né? Levo, não levo, porque aí se leva, não tem aquela assistência toda, não vai ter tempo, vai deixar sozinho. Gente, aqui na Vita Vete tem um hotelzinho pra você deixar o seu cãozinho, o seu pet seguro e com cuidados, né? Sim, a gente tem um hotelzinho, o nosso foco realmente é em cães de pequeno porte, tá? Mas nós temos alguns espaços pra cães de grande porte, mas nosso foco é em cães de pequeno porte. Não trabalhamos com baias externas, tá? Algo que eu optei desde o início, por quê? Baias externas, além de não poderem ser climatizadas e tudo mais, ficam um pouco expostas ao sol. E outra coisa, por mais que a gente tenha muros de dois metros de altura em todo o redor da clínica, a segurança, né? Deus o livre a gente ficar com um bichinho desse, cuidar com, né? Que é quase um filho pra aquela família e ser roubado, porque essas coisas a gente não pode realmente, né? Dizer se vai acontecer ou não vai. Então foi uma opção minha, desde o início, fazer realmente as baias só internas. E nós temos a mesma funcionária há sete anos, que é uma senhora que tem mais de 50 anos, quer dizer, não é uma menininha, é uma senhora que é tão ou mais apaixonada por cachorro do que eu, cachorro e gato do que eu. E essa pessoa, todos os anos, tá ali com a gente, toda a época aí de Natal, Ano Novo. É, cuida com todo, todo carinho, todo apreço. É, fica 24 horas por dia mesmo em cima dos bichinhos. Solta toda hora, assim, pelo menos três vezes ao dia, todos eles são soltos. Os grupinhos vão se formando e soltam os bichinhos juntos, pra que eles, né, tenham aquele momento de descontração, de brincar lá fora, mas depois volta pro interior da clínica, que é o local seguro, climatizado, né, tudo direitinho dentro do que a gente espera, que não vai acontecer nada de errado. Inclusive, Fá, o nosso hotel não funciona só no final de ano, né, funciona normalmente o ano inteiro, todos os finais de semana. Se você precisar também de banho e tosa, esse leve traz existe, a gente vai falar numa outra oportunidade com mais detalhes, mas o endereço da clínica é muito fácil. É Rua Otobem, número 847. Venha conhecer a Vitavete, se você ainda não conhece. Quero encerrar essa matéria deixando um grande abraço pra Dona Rita, que é uma parcerona também da clínica, mãe da Ana. Então, é uma empresa, assim, muito gostosa, muito familiar, a gente se sente muito bem, e eu tenho certeza que o seu bichinho vai ser tratado com toda essa meiguice que vocês conheceram, dessa grande veterinária, que a partir de hoje é a nossa consultora do programa Fabiola Bernardes, no quesito animaizinhos, né, os nossos pets. Então, além de dar as boas-vindas à Vitavete no nosso programa, a gente aproveita a oportunidade pra dizer que venha conhecer, porque realmente aqui é um lugar mais do que especial.